Música Muito bem, e aí galera? Tudo certo com vocês? Vamos agora de Forza Motorsport 7 Eu vou jogar com a Mercedes-Benz Race Truck Esse caminhão muito bacana A gente vai jogar na chuva no circuito de Nürburgring Vamos lá então, partiu? Bora! Bora na chuva, galera Olha o design desse meu caminhão, cara Muito irado, muito bacana E foi dada a largada Já saindo aqui em 19º lugar agora, né? Já, ultrapassando a galera Muita chuva, tempestade total, mano E vamos lá Ó, a galera me deu uma imprensada aqui Vamos lá Começo de corrida, ainda mais Corrida de caminhão é esse mesmo, mano É muita batida É um imprensando o outro Ainda mais nessa chuva, né, mano? Ó, ó, ó Já comecei já fazendo doideira Já saindo da pista Cara, a chuva no Forza Motorsport 7 Tá muito maneiro, cara Tá muito irado É realismo total, total, cara Realismo total, vamos lá Terceiro lugar já? Essa é a primeira volta São apenas Serão apenas Duas voltas aqui no circuito De Nubur Wing Você que tá chegando agora Se inscreva no meu canal Deixa o like Você que é inscrito Deixa também um comentário Isso é importante demais Deixar um comentário aí É E vamos lá Aqui, galera Vamos com aquele Cuidado básico Vamos com muita calma aqui Porque este caminhão Ele pode Derrapar Qualquer Virada brusca Ele pode Sair Da pista Opa Valeu Obrigado Obrigado Vamos lá Agora Primeiro lugar Galera A dificuldade Aqui do Forza Motorsport 7 Está Acima da média Eu coloquei Acima da média Eu tava jogando No modo Quando comecei a jogar Tava no modo fácil Aí Eu coloquei Acima da média Pra ficar legal Vamos lá Bora Circuito de Nubur Green Muita chuva Muita chuva Aqui, mano Cara Parece que Os gráficos Estão tão Bonito Que parece Que é real Você não acha Que parece Que é real É, tá real Pra caraca Muito realismo Vamos lá Agora Segunda e última Volta Ah Não Cara Me empolguei Me empolguei Demais Aqui Vambora 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 Eu me empolguei Demais Vambora Vambora Recuperar Aqui Que dá Dá pra recuperar Legal Tranquilo Dá pra recuperar Sai Mano Sai Mano Sai Da minha Frente Cara Vambora Vou deixar Esse Zé Maré Pra trás Vamos lá Segunda E última Volta E o trovão Tá comendo Solto Mano Tá comendo Solto O trovão Olha lá Galera Lá pra trás Vamos aqui Do lado de fora Vamos do lado de fora Pra gente dar uma olhada No ambiente Pra gente ver os gráficos Pra galera Ficar babando Com os gráficos Do Forza Watt Sport 7 Vamos lá Baba não Hein galera Se liga Só a câmera Do lado de fora Do caminhão É É um pouco Estranha Né Mas o caminhão Ele é muito grande Mano Então Mas tá maneiro Tá maneiro Vamos lá Segunda E última Volta Quero agradecer A todo mundo Que tá chegando No meu canal A galera Que tá se inscrevendo A galera Que está dando Feedback Muito obrigado Galera Pelo feedback De vocês Isso É muito importante Vamos lá Vamos lá Pressione para retroceder Não Não vou pressionar Não quero fazer isso Eu quero ir tranquilão Aqui mano Bora voltar aqui Pro cockpit Pra cabine Do caminhão Mercedes Benz Raze Trunk Ae Cadê a galera A galera sumiu A galera desapareceu Mano Ae Primeiro lugar Primeiro Ó Muito bacana Muito irado Mano Galera Esse é o Força Força Morto Spawn 7 Ó Não deixe de Assistir O unboxing Tem o unboxing Aí Que eu Gravei Desse jogo Eu vou ficando Por aqui Muito obrigado Pela companhia De vocês Gostou? Deixe o like Deixe também Um comentário E não esqueça De compartilhar No facebook Com seus amigos Isso É importante demais Para a divulgação Do vídeo É Tô bem Tô bem De grana Aqui Tô bem Valeu galera Um forte abraço Fui Comprar o carro Vou comprar Claro Chevrolet Show Irado Caraca Já tô no nível 13 É muito vício É um vício Do caraca